Os haters são, poxa, uma das piores coisas do mundo. Não, não são. São pessoas normais como eu e você, só porque têm opiniões fortes. Não têm medo de falar o que expressam. Alguns chamam palavrão? Muitos dão até medo. Eu acho que eles falam assim, mas não sabem que tem uma pessoa igual a eles do outro lado. Assim, os haters são bem complicados pra todo mundo que tem a vida pública, logicamente. E vocês sabiam que os haters, né? Eles são seus fãs. Seus maiores fãs são os haters. Uma métrica dada é que os haters, eles divulgam mais o seu conteúdo. Cinco vezes mais. Cinco vezes mais. Alguns têm o poder de divulgar o seu conteúdo, o seu vídeo, o que for. Mais até do que a plataforma. Olha só. Olha só. E assim, comparar aqui. Tá o seu fã. E aqui tá o haters. Nem fechei aqui a coisa. O haters que tá aqui, eles chegam, né? A maioria deles chegam a compartilhar seu conteúdo até cinco vezes mais do que seu fã que tá aqui. Seu fã, haters. E se tratando de divulgação. E se tratando de divulgação. Isso porque você pisou na bola em alguma coisa. Isso porque você pisou na bola em alguma coisa. Na maioria das vezes. Você foi agressivo com alguma coisa. Sei lá, com a religião dele. Com o que ele pensa. Mesmo sem saber, mas você foi agressivo com ele e ele, poxa, foi agressivo com você. Foi extremamente agressivo com você. Mas assim, se você saber lidar com haters e também não fazer conteúdo, seu conteúdo, falando conteúdo, né? Fazer esse vídeo que afetem alguns classes, alguns tipos de pessoas. Então assim, cuidado também quando você fizer, né? Se tem haters que é meio doidinho e ok. E aí, vamos dizer, isso que eu tô... Essa aula que eu tô dando pra vocês aqui. Se um hater visse isso aqui, o hater ia... Complicado. Mas, pelo menos o que eu saiba, na maioria das vezes, é quando você pisa na bola. Mesmo sem saber. Você fala de alguma classe, de algum grupo. E chega alguém lá que pensa totalmente diferente de você. Poxa, totalmente mesmo diferente. E coloca lá nos comentários. Ou até manda no chat. E quer que você morra, não sei o que mais. Por aí vai. Quer que você desista da sua vida, desista do que você tá fazendo. E por aí vai. Eu já peguei alguns haters. Foi bem mais raro. Meus conteúdos são bem mais específicos. E não são, assim, tão polêmicos. Tem alguns polêmicos. E é esses polêmicos que dão haters mesmo. Mas, no passado mesmo, eu peguei mais haters, né? Dava mais haters no meu vídeo. Porque meu áudio era mais ou menos. Minha câmera mais ou menos. Tava mais pra rir do que mais ou menos. E eu sabia que tem haters até disso. Se seu áudio for ruim. Se sua câmera for pebinha. Você tá de começo. Tem haters pra isso. Poxa. Tem haters que... Assim, poxa... Tem haters que... Não. A maioria ajuda. É melhor tu... Se tu conseguisse melhorar teu áudio. Melhorar... Porque eu sei saber que no vídeo, o que é que mais importa. É o áudio. Você assistiria um vídeo que a imagem tivesse ruim, a imagem preta e branca, a imagem embaçando. Você assistiria. Se o áudio fosse impecável. Tivesse conteúdo. Logicamente também, né? Agora, se o áudio estivesse ruim, você podia fazer, assim, sua lente, sua câmera, podia ser a melhor do mundo. De filme, de filmagem, da Disney, eu não sei de quem. Da Marvel. Podia ser. Da gravadora. Do estúdio de Marvel. E se eu estivesse ruim, era assim. O pessoal ia pular seu vídeo fácil. Podia ter conteúdo gigante se eu estivesse... Isso eu sei. Poxa. Experiência própria. Então. Qualidade do áudio, gente. E cuidado com o que vocês falam também. Vocês têm que... Poxa. Fez o vídeo agora. Passa para a edição. Reveu o vídeo. Veu o que você fez. Não só edita na parte que você errou e joga lá com tudo. Reveja o vídeo. E, poxa, nesse ponto aqui eu peguei pesado. Corta esse ponto. Tão fácil. Evita tantos haters. Ok. Eu falei aqui que... De outro lado, os haters são bons. Mas se por acaso você tiver muitos haters, Isso vai ser meio impossível para você. Não vai ser uma divulgação. Vai ser uma degradação. Você vai acabar com você. Eu tenho mesmo... Nem reitero eu tenho direito. Quando aparece é uma vez já em três meses, mais ou menos. Tomara que continue assim. E... Poxa. Imagine todo dia os cinco haters no seu pé. Dez haters no seu pé. Poxa. Tem uma coisa extremamente errada que você está fazendo. Então, desse jeito aí... Imagine. Só imagine. Dez, vinte, trinta haters. Gente reclamando e falando, sei o que. Chegando no seu... No seu perfil no Instagram. Aqui no... Botando nos comentários. Twitter. Facebook. Tudo que é lugar. Os haters lá. Papapapapap. Imagine. Poxa. É de... Ia ser insuportável para qualquer um. Então, é bem sério. Tomem cuidado. E... Faz essas dicas aí que eu... Passei para vocês. E é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.